O que dizer para um casal tentante, para uma mulher tentante, um homem tentante? Para quem não sabe o que é tentante, é um casal, é uma mulher que espera muito tempo para engravidar, então ela é chamada de tentante, porque passa anos e anos e ela acaba não conseguindo engravidar, então ela tenta engravidar por algum tempo determinado, até que ela consiga engravidar. Mas, aqui nesse vídeo eu vou falar coisas, a gente fez esse vídeo aqui falando o que não falar para uma tentante, um casal tentante, logo no início da gestação que eu e o Vidinha a gente fez, então eu separei algumas coisas que eu escutei ao longo de um período também, logo depois que eu abri meu coração aqui falando sobre desabafo, tudo, que eu achei que eu nunca ia conseguir engravidar, que eu comecei a receber muito carinho lá no Instagram, lá no Casal Tatuado, então quem não segue nós lá, vai lá e seguir, a gente posta várias fotos e nos stories várias coisas do dia a dia. Então, vocês me ajudaram muito a construir o que eu vou falar aqui, foram coisas que fizeram muito, muito bem para mim, eu acredito que para ti que é tentante, vai te fazer muito bem, e se tu é uma pessoa que convive com um casal tentante, fala de, compartilha esse vídeo, diga para essa pessoa o quanto ela é especial, fala todas essas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, bora para o vídeo. Eu vou orar por ti. Ai, vocês estão nas minhas orações. É muito assim, eu chegava a me emocionar muito quando eu escutava isso, porque quando tu está na oração da pessoa, tu se sente tão especial, tu se sente tão amada, e tu vê como tu é importante, sabe? Como o que tu está sentindo é válido para a pessoa. Então, para as pessoas que falaram que estavam orando por nós, que a gente estava nas orações delas, pensa assim, olha, que eu me sentia realizada, eu me sentia muito, muito realizada, eu sentia que realmente logo eu ia engravidar, porque eu me sentia acolhida, me sentia abraçada, então eu vou orar por ti, é um ato muito lindo, sabe? De tu realmente se importar com a pessoa, com o casal ali, com tudo que eles estão vivenciando. Então, foi muito importante eu escutar isso. Quando quiser, podemos conversar. Assim, quando tu é tentante, ninguém te leva a sério. Tu escuta cada besteira, assim, e quando tu vai te abrir para a pessoa, ela já vem e já te corta, sabe? Então, muitas já fui taxadas, muitas já fui cortadas, ah, não, isso é besteira, logo tu engravida, coisas assim que realmente fiteava. Então, quando eu escutava, assim, quando eu escutava de pessoas, ah, quando tu quiser conversar comigo, trocar uma ideia, desabafar, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. Eu me senti assim, a minha dor, ela é válida, sabe? Então, eu vou ser ouvida, eu vou ser escutada, porque o que a gente mais quer é colocar para fora o que é toda aquela angústia, toda aquela mágoa, aquela dor que a gente está sentindo, a gente quer colocar isso para fora, de alguma forma. E quando a gente tem pessoas que pode confiar, que pode contar, é muito importante, sabe? Porque isso, a gente vai tirando angústias, vai tirando dor, vai tirando aflições, e a gente vai limpando a alma, quando a gente coloca para fora os nossos sentimentos. Então, pensa assim, ó, que se tu falar isso para uma tentante, que quando quiser a gente pode conversar, com certeza, tu vai estar tirando uma angústia do coração dela, e vai estar botando esperança, sabe? Tu vai estar tirando algo de ruim, e vai colocando algo de bom, porque ela vai olhar assim, eu sei que tem pessoas que eu posso contar, e tu pode ser uma delas. Eu respeito a tua dor. Quando tu fala isso para uma tentante, é um ato de empatia muito grande, porque tu te coloca no lugar dela, tu consegue ter o mínimo de simpatia pela dor dela, sabe? Tu consegue sentir tudo o que ela está sentindo, ou chegar próximo disso, porque a dor de uma tentante, todo dia vai corroendo o nosso coração, vai corroendo a nossa alma, e vai deixando o nosso lar infeliz, vai deixando a nossa vida de casado infeliz. Então, isso vai tocando assim, sabe? Tu vai começando a se sentir infeliz aos poucos, e quando vê tu está numa bola de neve, porque a tua dor é tão dolorida, ela é tão grande, tão válida para ti, que quando a pessoa fala que respeita a tua dor, é muito emocionante, sabe? Porque tu entende, tu está validando que aquilo não é besteira, tu está dizendo que aquela dor é importante ela sentir, e quando tu respeita a dor dela, tu está mostrando que ela... Eu pensava assim, ó, se ela respeita a minha dor, não é besteiro que eu estou sentindo, sabe? Não é... Eu preciso validar, eu preciso sentir para eu dar o próximo passo, eu pensava assim, dessa maneira, sabe? Quando as pessoas, elas... É como se a pessoa, assim, olha, como se tu fosse doente, não sei se eu posso falar isso, sabe? Mas é como se tu tivesse alguma doença, e a pessoa, ela visse aquela tua enfermidade da mesma maneira, sabe? Porque quando tu tenta engravidar por muitos anos, que nem no nosso caso foram 10 anos tentando engravidar, quando eu falava assim, ah, que a gente tenta 10 anos e tal, ah, mas esquece, logo tu consegue engravidar, não sei o quê, aquilo me dava uma raiva maior ainda, sabe? Do que eu estava sentindo. Eu ficava com tanta raiva, com tanta raiva, porque como se ela estivesse debochando, sabe? Da minha dor. E, pô, respeita a minha dor, sabe? Quando tu fala assim, ó, eu respeito a tua dor, e todas essas outras coisas que eu disse até agora, a pessoa, tipo, eu sou gente, eu tenho uma dor, e quando eu conseguir entender que essa dor, eu posso transformar ela em amor, em esperança, que ela é válida, que eu preciso sentir isso, pra nós foi vários processos, sabe? E eu comecei a entender, logo que eu, antes de engravidar do Ita, eu comecei a entender que eu precisava validar os meus sentimentos, porque ninguém validava os meus sentimentos, então eu comecei a validar os meus sentimentos, sabe? Porque no momento que eu respeitasse, me respeitasse, respeitasse a minha dor, eu daria o próximo passo. Então tu pode ser essa pessoa que pode ajudar uma tentante, ou um casal tentante a dar o próximo passo, sabe? Porque quanto mais a gente vai invalidando a nossa dor, e as pessoas vão invalidando mais ainda, tu vai te afundando mais e mais naquela angústia, naquele sofrimento. Então quando a pessoa fala isso, eu respeito a tua dor, eu te entendo, eu te compreendo, eu te compreendo, aquilo vai saindo, sabe? É como se, tipo, eu via, eu visualizava como se uma sombra escura ia saindo de dentro de mim, sabe? E entrando luz, e entrando coisas boas. Então quando a gente fala disso, quando a gente bota pra fora isso, a gente confia muito nas pessoas quando a gente fala que é tentante, sabe? Então quando a pessoa te falar que ela é tentante, que ela não consegue engravidar, por mais que seja um mês, sabe? Um mês, dois meses que ela esteja tentando engravidar, não deixa acontecer de criar uma bola de neve daquela dor, daquele sofrimento. Se tu tá participando daquele momento, é porque tu é muito importante pra pessoa. Então tu vai acabando tirando isso, sabe? Quando ela vai conversando, vai tirando. Então eu tive pessoas na minha vida que eu pude contar, poucas pessoas, e que eu pude contar, e que todo mês eu conversava, e que eu recebia muito amor, e que eles respeitavam a minha dor. Então isso foi um processo que, assim, um processo que eu segui, e que logo realmente eu consegui engravidar. Pode confiar em mim. Nossa, quando eu escutava isso, eu sabia que eu tinha aquela pessoa pra tudo, sabe? Eu mandava mensagem, ou eu conversava, e eu me sentia tão bem, tão bem com aquilo, porque eu sabia que ela realmente tava sentindo o que eu tava sentindo, sabe? Ela estava conectada comigo, sabe? Por mais que ela não fosse tentante, ou por mais que ela fosse... Eu tinha amigas solteiras na época, sabe? Que falavam pra mim, Eu treinava quando tu quiser, tu pode confiar em mim. Eu conversava, eu chorava, então realmente eu me sentia muito especial, e foram essas pessoas que acabaram, acabaram tirando toda, realmente, toda essa angústia, porque eu podia contar com elas, eu podia confiar. E quando tu é tentante, o que tu mais quer, é tu ter um colo, pra te acolher, tu é uma pessoa que tu possa confiar, que tu possa contar sempre. E eu tinha essas pessoas, tinham poucas pessoas, mas realmente eu tinha essas pessoas. Então, por mais que fosse... É repetitivo, sabe? Vou te dizer que é repetitivo todo mês. Eu mandava mensagem, eu falava, ou daqui a pouco, do nada. Tinha épocas, assim, que eu tava trabalhando, e que eu tava comendo, sabe? Tava comendo na cozinha, e daqui a pouco eu começava a chorar, 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 e a pessoa, a minha amiga, que tava assim, de frente pra mim, e eu falava pra ela, eu mestruei. E ela me entendia, sabe? Ela me entendia, e ela me abraçava, e eu me sentia, tipo... Eu sentia que eu podia confiar nela, sabe? E eu escutava isso, eu escutar, e eu sentir isso, sabe? Que eu posso, que eu podia confiar. Era assim, eu me sentia tão aliviada, tão aliviada. Eu chego a ficar engasgada, quando eu falo disso. Porque... É uma luta tão solitária. É uma luta tão... Que as pessoas de fora vêem com tanta indiferença, com tanto menosprezo, que... Às vezes, até hoje, a gente recebe comentários, quando a gente abre a caixinha de perguntas no Instagram, a gente recebe... Ai, mas a Tainá, ela tenta desde os 15 anos. A gente vai fazer um vídeo falando mais sobre isso, sabe? Porque a gente se sente preparado. Mas... É um ar de desdém, sabe? É um ar... Bah, mas não, era muito novo. Ah, não sei o quê. Vocês estão instigando a... Os adolescentes a engravidarem. E a gente fala muito isso, que é a nossa história, a nossa experiência, a nossa vivência, sabe? É eu e o Vidim. A gente tem a nossa história e a gente tem que respeitar a nossa história e as pessoas têm que entender que é a nossa história. Então, quando a pessoa, ela fala que ela é tentante, tu tem que se sentir muito especial. Porque realmente, tu é uma pessoa muito especial. E que ela te vê que tu pode contar com ela, sabe? Que ela pode contar contigo pra qualquer momento. E quando tu confia numa pessoa, pra te desabafar, mesmo que seja todo mês a mesma ladainha, a mesma história, o mesmo... Sabe? A mesma coisa. Pra quem é tentante, não é, sabe? É mais uma frustração, é mais uma angústia, é mais um sofrimento. E pra ti pode ser tanto faz, tanto fez, mas pra quem é tentante, é uma soma de coisas ruins, sabe? E quando a gente fala, dá um alívio tão grande, vai limpando a alma e realmente limpa a alma. Porque quando eu fiz o meu vídeo desabafando que eu era tentante, que a gente era tentante por 10 anos, veio uma enxurrada, assim, uma cachoeira de luz, de pessoas que a gente viu que a gente podia contar, de pessoas passando pelo mesmo problema que nós, pessoas que passaram pelo mesmo problema que nós, que falavam, ah, eu fui tentante por 7 anos e hoje minha filha tem 4 anos ou tem 7, enfim, e hoje, ou eu tenho meu primeiro filho e tô tentando engravidar 3 anos e não consigo. E hoje, assim, tá nessa posição de que eu tenho o meu filho, o meu tão sonhado filho, o nosso tão sonhado baby, que eu me sinto, sabe, eu sinto que eu preciso ajudar vocês, que quando eu abri o meu coração aqui pra falar pra vocês, eu abri portas e vocês confiaram em mim pra eu contar o relato de vocês, a história de vocês, então o que eu posso também é confiar em vocês, sabe, eu confiei em vocês e vocês confiaram em mim, então essa troca é muito importante, é muito importante e é muito válida pra quem é tentante, sabe, porque é um processo gigantesco que a gente vai passando, sabe, e chegar até o ponto de engravidar e tu olhar pra trás, tu começa a fazer todo sentido, sentido de tudo que tu passou, sabe, sentido, sim, de todas as horas de sofrimento, de choro no banheiro, de crises no casamento, tudo vai fazendo sentido, e tem uma pessoa pra confiar, ah, então melhor ainda. E o que eu posso dizer é assim, ó, que a tua hora vai chegar, o teu momento vai chegar, então não pensa que, não pensa assim que, quando te falarem, tira da cabeça, esquece, ah, vai engravidar, tipo assim, não é isso que eu quero dizer, sabe, a tua hora vai chegar, o teu momento vai chegar, pesquisa sobre, faça exames, tenha uma alimentação saudável, procure ter uma alimentação saudável, tanto o homem quanto a mulher, que isso é muito importante, porque realmente a tua hora vai chegar, o teu momento vai chegar, e hoje a gente sabe disso, tipo assim, é tudo no tempo de Deus, e a gente sabe disso, hoje a gente, dá muito sentido porque a gente fala, sabe, porque chegou o nosso momento, chegou a nossa hora, e hoje a gente entende, eu não entendia quando eu escutava, sabe, que a minha hora ia chegar, eu não entendia, quando a pessoa falava assim, vai lidando, sabe, a tua hora vai chegar, o teu momento vai chegar, não no sentido tipo, ah, tu vai engravidar, ah, esquece, esquece, tira da cabeça, não, não é nesse sentido que eu quero dizer, sabe, eu quero dizer que realmente a tua hora vai chegar, o teu momento vai chegar, e tu vai estar vivendo muitas alegrias, então respeita o teu processo, toda a dor que tu tá sentindo, e a pessoa também que tá vendo esse vídeo, que tem uma tentante, tem uma pessoa que a tentante conhece, respeita a dor dela, valida a dor dela, conversa com ela, deixa ela confiar em ti, que isso vai limpar cada vez mais o coração dela, então é isso aí, acreditar sempre, ter fé sempre, 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 vai ter, vai ter momentos que a gente vai perder a fé, vai, a gente tem que respeitar também esse momento, e ter pessoas com quem a gente possa contar nesse período escuro, nesse período ruim, é muito importante, então seja essa pessoa que acolhe, não a pessoa que julgue, então é isso, esse vídeo é pra falar, pra te falar, coisas pra te falar, pra quem é tentante, e provavelmente quem é tentante vai estar ouvindo esse vídeo, então pode contar sempre com nós, se quiser conversar, chama nós lá no Instagram do Casal Tatuado, que eu tô, tô sempre respondendo, tô sempre dando um jeito de responder as mensagens de vocês, então é isso aí, até o próximo vídeo.